Welcome to the Bellagio UB. Ok, ok, ok. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 4 de fevereiro, estamos aqui no Hotel Bellagio em Las Vegas. Você não pode perder a quantidade de alimentos desse restaurante. Veja só, vem comigo, vamos ver o que tem de alimento aqui nessa loucura de hotel. Veja só. Começando aqui pelas saladas, veja só a quantidade diferente, a variedade de saladas que nós temos aqui no Bellagio de Las Vegas. Um hotel maravilhoso, veja só, parte das saladas. Bem-vindo, Mariana. Mariana Lisboa está filmando aqui pra gente, veja só a quantidade de produtos, molhos de salada. Temos aqui pães diferentes, temos peru, temos peru chestre, pão recheado com frango, creme de tinafre. Temos patos, olha só o pato de saladas, nós temos aqui batatas também. Temos a parte de costelinhas de porco, não consegui comer ainda, eu acho que vai ficar com a próxima vez. Temos aqui salmão maravilhoso, temos aqui a parte de arroz selvagem, temos milhos, pães, temos aqui pernil de porco, temos mais saladas. Desse lado aqui nós temos os giros e bordeiros maravilhosos, realmente, comida maravilhosa. Veja que nesse lado você tem aqui também a parte de pizzas pra quem quer comer um pouco de massa. Olha só os carboidratos gritando a variedade. Olha a cara boa das pizzas. Parecendo, é tudo pizza lenha, veja o forno da lenha atrás. Tudo pizza lenha. Cadê o forno da lenha? Maravilhosa a pizza, veja só que loucura. E as pessoas comem compulsivamente, veja só todo mundo come compulsivamente aqui. Veja os camarões coquetel, que espetaculares. Não são muito saborosos, mas são camarões, veja os camarões. Temos aqui também essa parte de massas, a variedade de massas. Esse tortellini está maravilhoso, veja só, olha essa fila de tortellini. Veja que espetáculo, filma bem de frentinho. As massas dos tortellinis, olha que coisa espetacular. E o povo come aqui, hein? Realmente, o preço é irrisório, minha gente. 20 dólares, comparado com o Copacabana Palace, isso é um nada de preço. Veja só essa parte aqui, a parte... Temos aqui a parte oriental, temos aqui salmões, temos aqui um pato que estava maravilhoso. Temos aqui frango chinês, temos aqui um produto meio tailandês, um mundo sem apura. Arroz à grega, tem mais produtos aqui. Aqui é só acompanhamento, tem gente na frente sempre, está difícil de filmar. Aqui são os moluscos, temos aqui peixes diferentes. E continua comendo, os alimentos não param, você veja só. Aqui temos também mais peixes diferenciados, veja só que beleza. E alimentos favoráveis. Continuando por aqui, o Mariana, eu estou aqui no clube, a palavra é especial. Veja aqui a parte de pães, a variedade de pães que tem nesse hotel, é pão para todo lado. Veja só como tem pão aqui. Então, vem para cá. Deixa eu ver aqui, tá? Aqui nós temos mais alimentos, mais alimentos. Veja aqui, eu nem comi também, perdi. Olha aqui, lulas maravilhosas, lulas de salada. Não comi isso, infelizmente não deu. Tá, e aqui mais, temos salmões aqui. Veja só que delícia, sou louco, por salmão defumado. Veja, a quantidade de salmão que há aqui é muito grande. Veja gente, continuando aqui, temos sushi, esse lado é uma quantidade excepcional. Sushi para todo lado. Veja só, ainda tem o outro lado. Veja só, é uma pequena ilha. Estão fazendo os alimentos todos ali, você vê por aquele lado. Olha aqui, veja só. Continuando aqui o pé. Aqui é uma pequena ilhota. Veja só, uma pequena ilhota. E vamos agora para os doces, hein? Vem ouvir os doces aqui do espetáculo. Aqui são cones maravilhosos. Cones de atum, muito bem feitos. E aqui, esse aqui é muito gostosinho, tudo verdinho. Muito gostoso também, japonês. E aqui agora, gente, vem a ver, vem a ver. A ilha das sobremesas. A variedade enorme de sobremesas que nós temos aqui. Vem só, vamos comer de tudo um pouco. Ainda tem no estômago para comer. Veja só, os mousses, os cremes, as tortinhas, os muffins. Isso é um legítimo brunch. Olha aqui, veja só que loucura. Olha aqui, torta de tudo, merengue de limão, tortalete de morango. Olha só, chocolates, tiramisu de café, caramucho de caramelo de chocolate, bolo de cenoura. É bolo tudo alimento, que entrou com o zon, venha comigo aqui, se você não me imagina. Mas aqui, nós temos aqui o bolo de chocolate fudge. Temos torta de maçã, nós temos torta de mousse de framboesa, torta de limão. Brownie, de peanut butter, nós temos tudo. O que eu botei é para a gente dividir, que eu não vou aguentar, tá? Olha aqui, mais alimentos, veja aqui, temos mais produtos aqui. Veja desse lado aqui, nós temos aqui flan de caramelo, muito comum no Brasil, veja só. E é isso aí, minha filha. E a pobreza do pudim de pão. É, e aí, pudim de pão, isso aí não interessa a gente. Ok, vamos agora acabar com o nosso vídeo, mas breve, novos vídeos virão. Muito obrigado, tchau, tchau. Alimento, sempre.